O Brasil, assim como vários outros países na América Latina nesse momento, como o Peru, como o Equador, como o Chile, como o México, esses países estão experimentando um crescimento muito rápido do número de casos. Nessa situação, a única medida capaz de frear e reduzir a velocidade de transmissão é o distanciamento social. Seguramente que em cada estado do Brasil essa realidade pode ser um pouco diferente, por isso é importante uma análise criteriosa do número de casos novos que estão acontecendo todos os dias, monitorar também os leitos, a ocupação dos leitos de UTI, o uso de respiradores mecânicos, porque se se deixa a transmissão ocorrer de maneira natural, sem nenhum tipo de redução da velocidade, o número de casos graves que é produzido vai superar a capacidade dos leitos de UTI, dos respiradores e pessoas vão morrer. Por isso é muito importante esse monitoramento, tomar as medidas adequadas, se o distanciamento social não está funcionando, verificar como se pode aumentar a adesão da população para que se consiga diminuir essa velocidade o mais rápido possível. nós trabalhamos com modelos matemáticos, mas esses modelos têm a finalidade apenas de servir para o planejamento do número de leitos que pode ser necessário, da quantidade profissional de saúde, do número de respiradores mecânicos. Com base nesses modelos, se estima que essa transmissão mais forte vai continuar até a primeira semana de junho. Mas isso depende, claro, do sucesso das medidas de distanciamento social. Particularmente nós, da Organização Pan-Americana da Saúde, estamos prestando apoio técnico ao Ministério da Saúde do Brasil, exatamente para que essas medidas sejam mais efetivas, que a gente consiga reduzir a velocidade de transmissão, que saíram o mais rápido possível desse momento intenso de transmissão que alguns estados do Brasil passam. Os desafios para quem vive em favelas são imensos. Primeiro, a aglomeração. Nós temos muitas vezes famílias grandes de seis, sete, oito pessoas vivendo em um local, em uma casa pequena. As próprias ruas, as calçadas, tudo em favelas, leva a uma aglomeração muito grande de pessoas. Segundo, em que várias dessas favelas, o acesso à água para lavar as mãos, por exemplo, que é uma medida fundamental da prevenção, da transmissão, é difícil. E, além disso, essas pessoas sentem uma carga maior da dificuldade econômica produzida pela pandemia. Por isso, é muito importante que os governos tomem medidas de ampliar a rede de proteção social, de auxílio econômico para que essas famílias tenham condições de sobreviver nesse período tão difícil, aumentem o acesso de água para essas comunidades, instalem estações com água, sabão para lavar as mãos, distribuam álcool gel coloquem equipamentos públicos que não estão com utilização nesse momento, como escolas, como quadras de esportes, como centros comunitários, como locais para produzir um isolamento das pessoas com casos leves, em condições adequadas, com supervisão das equipes de saúde da família. Ou seja, é necessário tomar medidas específicas para atender essa população, porque elas podem ter uma carga maior de transmissão e da produção de casos graves. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, nesse momento, não recomendam nenhum medicamento específico, porque ainda não há evidências de que nenhum medicamento tenha uma ação benéfica para reduzir a gravidade dos casos de COVID-19. Há vários estudos em andamento, inclusive, um grande estudo coordenado pela Organização Mundial da Saúde, que vários países da América Latina e do Caribe estão participando, o Solidarity Trial, inclusive, do Brasil, há hospitais e instituições participando. Até termos uma evidência científica que comprove que algum medicamento traz benefícios para quem toma em relação direta com o COVID-19, o uso de qualquer um desses medicamentos deve ser realizado dentro de princípios éticos para medicamentos experimentais. Ou seja, o médico informando a família que está usando o medicamento que não há comprovação de benefício, quais são os riscos, quais são os eventos adversos que podem ocorrer e tomando consentimento da família. Essas são regras gerais de uso de medicamento ainda na fase experimental. Em relação às vacinas, nós estamos com vários projetos em andamento, alguns deles já terminaram a fase 1 de ensaio clínico, ou seja, que comprova a segurança desses projetos de vacina, vão entrar em fase 2, depois tem a fase 3. A participação solidária de vários países ajuda a recrutar mais voluntários a participarem desses ensaios clínicos, por isso, a Organização Mundial da Saúde lançou também uma plataforma onde se pode fazer o alistamento mais rápido de voluntários para esses testes. Nós acreditamos que é possível, se todos os testes confirmarem que uma determinada vacina é segura e eficaz, nós poderemos ter em 2021 talvez uma vacina já pronta para ser fabricada. Uma das questões importantes para a Organização Pan-Americana da Saúde é que quando haja uma vacina, o acesso a ela seja realizado de maneira equitativa, ou seja, que nós não tenhamos países ricos tendo acesso à vacina enquanto que os países em desenvolvimento não terão esse acesso e deixarão de proteger principalmente aqueles grupos populacionais mais vulneráveis com a vacina. Então, o tema do acesso a equitativa é muito importante para a OPAS. A FEDERAL A FEDERAL A FEDERAL Legenda Adriana Zanotto